Olá gente, estou aqui novamente direto da Farmácia de Deus, a Farmácia Viva. Eu vou ensinar para vocês hoje fazer um xarope ou pode fazer um chá de bálsamo com poejo. Mostra aqui o poejo, ele vai lastrando gente, olha. Essa erva aqui, é uma delícia, até para criança o chazinho de poejo, para gripe, para catarro, é ótimo. Você pega um bom punhado de folhas de bálsamo, quebra ela, um bom punhado de poejo, ferve num litro de água e fazendo o chá, deixa ferver por 15 minutos, depois desliga, pode adoçar com mel e tomar uma xícara de chá 5 vezes por dia. Criança Xícara de Café. Está vendo como a Farmácia de Deus pode fazer muito por você? Um abraço a todos!